Olá, meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo. Vou usar setim, tecido de setim, tá vendo? Para fazer esta linda flor, espero que vocês gostem. Tá, mas antes de começar eu tenho que te mostrar o molde, aqui, que eu fiz, ó, uma maior e duas menores. Ó, vai ficar assim, ó, esta maior tem oito centímetros e meio, sete centímetros e seis centímetros e meio, é menor, tá bom? Aí, o que eu vou fazer, ó, vou pegar aqui um círculo, ó, esse círculo tem três centímetros. Vou até escrever aqui, ó, três... Tá vendo, ó, três centímetros. Tá bom? Vou pegar esse molde e vou pegar, colocar aqui no meio, tá vendo? Ó, aqui no meio e vou... Fazer isso aqui, ó, no meio dele e no meio dos três, ó. Ó, nesse e nesse aqui também. Ó, tchau. Então, ficou assim, ó, tá vendo? Desse jeito. Vou pegar o lápis, tá bom? Pra não manchar muito. E vou fazer, recortar do mesmo jeito que eu recortei no papel, tá bom? Bem fraquinho. Olha só, meus amores, como que ficou. Assim, vou fazer a mesma coisa com esses dois aqui. Ó, se você quiser, você pode fazer também assim, ó. Pega um alfinete. Ó, coloca o alfinete. Se você não quiser usar a caneta ou o lápis pra riscar. Você coloca o alfinete aqui, ó. Tá vendo? Assim. E recorta em volta. Também dá super certo. Aí, o meio, você vai precisar passar a caneta, porque... Pra você recortar, tá bom? Ó, tá vendo? E passa aqui e recorta normalmente. Tá bom? Agora, eu vou usar o isqueiro, mas se você tiver a vela, você pode usar também. Tá bom? Eu vou fazendo assim, ó. Vou... Liscando. Deixando bem bagunçadinha a mesma continha. Amasso bem. Então, vai queimando assim, ó. E beliscando, ó. Tá bom? Deixa bem amassadinha. Tá vendo? Ficou assim. Ó, terminei aqui. Tá vendo aqui o círculo de feltro? Ó, três centímetros. Tá bom? E essa meia pérola de 12 milímetros. Então, agora, eu vou usar o alfinete aqui também. Ó, tá aqui, ó. Maior pro menor. Vou colocar aqui em cima. Tá vendo? Esses círculos aqui, ó. Em cima. Aí, eu venho aqui de um lado. Prendo aqui na parte de cima. Tá vendo? Acerto bem. E prendo aqui com o alfinete também, ó. Fica assim. E vou fazer assim, ó. Vou sair aqui embaixo, ó. De baixo pra cima. E vou alinhavar em volta. Alinhava aqui em volta, tá vendo? Depois que eu terminar de alinhavar aqui em volta, eu vou selar essas pontinhas aqui. Agora, com cuidado pra pegar todas as pontinhas. E vamos encontrar até lá o outro lado. Desfiar um pouquinho não tem problema, porque eu vou selar daqui a pouco. É só passar aqui em volta, ó. Com o alinhavo. E já cheguei aqui, ó. Vou dar só mais um pontinho aqui, ó. Ó, pronto, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, eu retiro o alfinete. E vou selar aqui as pontinhas, ó. Vai selando com cuidado pra não queimar a linha, ó. Muito fácil. E simples, ó. Tá vendo? Ficou assim, olha só que graça. Agora, depois que chegou nesse ponto aqui, ó. É uma flor super fácil, tá? Uma flor mágica. Na verdade. Aí, eu vou passar com esse... Com essa linha aqui pra parte de baixo. E vou franzir, ó. Ó, tá vendo? Vou franzir aqui a florzinha. Deixar bem certinha. Ó. Vou colocar aqui um lápis. Só pra ela ficar bem certinha, ó. Puxo bem. Vou segurar aqui pra não voltar. E dou uns pontinhos. Agora, é só ajeitar bem, ó. A nossa florzinha. A parte de trás, ó. Fica assim. Vou colar aqui esse feltro. Depois de colar o feltro, ela vai firmar melhor. Ajeito aqui as pétalas. E colo. Tá? Depois eu venho aqui, ó. E ajeito também. Tá bom? Se você não ajeitar... Aí, não fica bonitinho. Olha só que linda que fica, ó. Tá vendo? Agora, ela já ficou aqui ajeitadinha assim. Eu vou colar... Aqui, ó. A meia pérola. Ou eu posso colar, ou posso costurar, tá bom? Porque ela tem um furinho aqui pra costurar, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, tem um furinho aqui pra costurar, tá? Se quiser costurar, melhor. Já que tem um furinho pra costurar, não é mesmo? Ó, então ficou assim, ó. A nossa florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho